Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira O Governo Regional decidiu em Conselho de Governo ontem autorizar a alteração do contrato de concessão do Serviço Público de Transporte Regular de Passageiros e Mercadorias por Via Marítima entre Funchal e Porto Santo, ligação que é assegurada pela Porto Santo Line. Nos quatro pontos-alvo da alteração, fica definida a obrigatoriedade de realizar gratuitamente o número máximo de seis viagens extraordinárias por ano em caso de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira e também assegurar a gratuitidade do Serviço de Transporte Marítimo para a Madeira dos produtos agrícolas produzidos no Porto Santo ao longo de todo o ano. Porto Santo Line fica ainda obrigada a disponibilizar dez lugares para residentes no Porto Santo em todas as viagens Porto Santo-Madeira, devendo a passagem ser solicitada até ao máximo de 48 horas de antecedência relativamente à partida do navio. Outros três lugares têm de ficar reservados em todas as viagens, também Porto Santo-Madeira, para os residentes do Porto Santo que, por razões de saúde e com referenciação médica, necessitem de se deslocar com caráter urgente para a Madeira. O presidente do Governo Regional entende que este acordo atualizado com o Porto Santo Line será muito benéfico, sobretudo para a população do Porto Santo. Eu acho que o acordo vai, no fundo, servir os interesses da região e, sobretudo, da população. Portanto, havia um conjunto de clausas contratuais que estavam estabelecidas que, do meu ponto de vista, não tinham muito sentido. Portanto, e houve, por parte da negociação e por parte dos intervenientes, no caso do Governo e o operador, no sentido de resolvidade, no sentido de acabar com isso. E acho que isso é positivo. Há previsão por parte do operador para um segundo barco, por exemplo? Isso, depois tem de falar com o operador. É normal que isso já não compete ao Governo. Na altura própria, o Governo irá abrir um concurso, como é obrigatório por lei, e depois fará essa definição. Agora, o que eu acho é que este acordo é um acordo que vem favorecer, sobretudo, a população do Porto Santo. Ainda em questão de transportes, neste caso, o aéreo Miguel Albuquerque mostra-se solidário com o presidente da Ryanair, que criticou o aumento das taxas aeroportuárias na Madeira. E foi-lhe muito bem, e eu estou solidário com ele, porque o que se está a passar na União Europeia é uma vergonha. A União Europeia quer ser a campeã das alterações climáticas. Mas a União Europeia tem que levar em linha de conta aquilo que não tem levado em linha de conta, para além daquela estria centralista que, neste momento, está a molhar a União Europeia, que há regiões ultraperiféricas, e que essas regiões ultraperiféricas têm que ter uma exceção completa para o transporte aéreo. Porque, do ponto de vista da segurança de pessoas e bens, e sobretudo para as principais indústrias destas regiões, estamos a falar de Canárias, dos Açores e da Madara, é fundamental que as viagens aéreas não sejam penalizadas, porque, no fundo, estamos a pôr em causa uma indústria fundamental para o desenvolvimento destas regiões. Os europeus do centro da Europa são os mais ricos, têm tudo lá a se diar. E, portanto, não podem estar a penalizar uma indústria que é fundamental para a economia destas regiões ultraperiféricas que não têm recursos e que precisam de ter o transporte aéreo excessivo para desenvolver a indústria turística. O chefe do Executivo Regional planeia enfiar uma carta ao Presidente do Governo das Canárias, relativamente a este assunto, para que as regiões ultraperiféricas não sejam tratadas de forma discriminatória. Das deliberações da reunião de Câmara Municipal do Funchal, desta quinta-feira, destaca-se a atualização dos preços no que diz respeito ao abastecimento de água e tratamento de resíduos sólidos, como explica o autarca Pedro Calado. O tratamento de água, o aumento que vamos fazer no próximo ano é de 4,04%, exatamente o mesmo valor que a RM fez de aumento ao município do Funchal, e para o tratamento de resíduos sólidos, portanto, o tratamento de resíduos que depois são entregues na MSR, tem um aumento de 2,45%. E eu aqui alertava apenas que a taxa de inflação este ano foi de 8,1%, portanto, muito acima, quase o dobro dos valores que nós estamos aqui a fazer. Portanto, há uma tentativa de ambas as partes públicas no sentido de reduzir ao máximo o valor de aumento destas tarifas. Foi também desatado o nó de um processo antigo que se prende com um acordo litigioso com o Marítimo. Outra situação que também foi aqui deliberada tem a ver com uma taxa de ocupação de domínio público, de um processo já muito antigo do Clube Sport Marítimo, que tinha a ver ainda com o período de construção do estádio dos barreiros. Portanto, nesse período, entre 2010 e 2014, foi ocupada uma área de domínio público. Na altura, foi feito um processo litigioso, já no antigo executivo, para a cobrança dessas taxas. Na altura, não concordaram. Entretanto, foi um litígio que demorou anos e, neste momento, conseguiu-se chegar a acordo com o acompanhamento dos juízes do processo, naturalmente, e, com base na negociação e nos novos levantamentos diários de ocupação, conseguiu-se chegar a acordo. Portanto, é mais um processo que havia litigioso, que nós conseguimos resolver e que, neste momento, está sanado. Portanto, chegou-se a acordo com as partes e com o conhecimento do próprio juiz que acompanha o processo. E é um processo que, neste momento, dá-se por concluído, ou estamos em condições de dar por concluído, por acordo entre as partes. Este litígio arrastava-se desde 2010. Resolve-se agora com uma avaliação por parte da Câmara do Funchal e levantamento das áreas ocupadas, que permitiu apontar incongruências no litígio. A taxa de juro implícita no crédito à habitação na região aumentou para 1,59% em novembro, um acréscimo de 0,29 pontos percentuais face ao mês anterior e atingindo o valor mais alto desde dezembro de 2012. Os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística ditam que o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu 11 euros para 301, tendo os juros fixados nos 82 euros, mais 16 que em outubro, e o mesmo valor de fevereiro de 2013. A amortização fixou-se nos 219 euros, menos 5 que no mês precedente. Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou, situando-se neste mês de novembro nos 61.718 euros. Há um ano ficava-se, nesse mesmo mês, pelos 59.088 euros. O grupo parlamentar do PSD afirma que o orçamento de 2023 mostra compromisso para com as famílias, realidade que, conforme salienta a deputada Rubina Leal, está bem expressa no valor total das medidas inscritas. Queremos aqui reforçar o nosso orçamento regional, que é um orçamento verdadeiramente comprometido com as nossas famílias. Nós temos um orçamento aprovado para 2023, em que tem um conjunto de políticas que são transversais, que abrangem desde as crianças aos jovens aos adultos, que conseguem ter mais de 40 milhões de euros de apoio direto às famílias e, sobretudo, às famílias da classe média. Uma forma de combater e de ultrapassar esta situação de crise, esta situação de inflação. Nós temos políticas que vão, desde o caso da educação, dos manuais digitais. Temos apoio às famílias no âmbito das creches e dos infantários. Temos apoio à mobilidade, no caso do gestante insular. Temos o apoio, no caso particular, das famílias, da maioria das famílias da classe média, dos programas na aquisição e no arrendamento da habitação. Temos programas no âmbito do complemento regional ao idoso, enfim. A deputada do PSD Madeira falava numa iniciativa no Caniço, destacando que as medidas do governo regional não se limitam à vertente social, mas que procuram atender aos vários aspectos da vida e necessidades dos madeirenses. O governo regional está a adquirir um considerável espólio de obras de arte para valorizar a casa Museu Columbo, no Porto Santo. Miguel Albuquerque explica que o objetivo é vincar a importância da ilha na história dos descobrimentos portugueses. Vai ficar magnífico. Nós vamos fazer, também, já isso já é público, vamos fazer a ampliação do antigo, no menu, Museu Lógico do Columbo, e esse museu será estendido para o primeiro andar da Baiana, portanto, será o museu que irá marcar o Porto Santo como a primeira terra da expansão portuguesa. E, nesse sentido, eu determinei que iríamos constituir, nesta ampliação do museu, reconfigurá-lo do tal de um espólio melhor e mais expressivo da história portuguesa, da história da expansão dos portugueses e, sobretudo, do Porto Santo, como o primeiro local matriz da grande expansão portuguesa, e, nesse sentido, estamos, neste momento, já a adquirir um espólio significativo com a ajuda, aliás, que tem sido notícia, com a ajuda de empresas privadas. É um espólio que vem enriquecer o património regional, vem contribuir para a internacionalização patrimonial e museológica do Porto Santo. A ideia é reabrir a Casa Museu Colombo no Dia Internacional dos Museus, no próximo ano, que se celebra a 18 de maio. José Gomes estreia-se esta sexta-feira, frente ao Rio Ave, no comando técnico do Marítimo, naquela que é a segunda passagem do treinador pelo clube madeirense. O adversário é uma equipa que já treinou, contudo, o técnico dos insulares garante que, independentemente das amizades que têm em Vila do Conde, quer os três pontos. Tenho muitos amigos na estrutura do clube, uma relação excelente com o Presidente e com muitas pessoas da estrutura do Rio Ave, mas agora represento o Marítimo e quero o melhor para nós. Portanto, amizades à parte, na vida profissional, quero muito vencer este jogo e sei que vamos ter um adversário muito bem organizado pela frente. Realmente o expectável é havermos o Rio Ave dentro daquilo que temos trado, com um padrão de jogo muitíssimo bem definido, muito organizado, com um ataque muito rápido e, da nossa parte, a tentar contrariar esse jogo e impor aquilo que é o mais importante, impor aquilo que nós somos ou iremos tentar ser daqui para a frente. Questionado-se a pressão que existe na equipa para conseguir pontuar, tendo em conta a classificação, o penúltimo lugar com apenas seis pontos, poderá interferir na qualidade do jogo do Marítimo. José Gomes mostra-se esperançado que tal não seja uma realidade. Isso é o que nós não queremos, não é? O que nós queremos é que a equipa se aproxime, neste jogo, de jogar o futebol que nós queremos, independentemente do resultado e completamente aliado da posição em que nos encontramos, porque esse sentimento é prejudicial, não é? Se nós estivermos debaixo da pressão de olhar para a tabela e, digamos que já é entrar a inferioridade no jogo, não é isso que queremos. Vamos focar naquilo que temos para fazer. Temos 90 minutos ou 95 ou 100 minutos com o tempo extra que os árbitros dão para mostrar aquilo que temos vindo a fazer e vamos focar em cada ação, em cada situação, fazer aquilo que temos que fazer. Eu acho que aquilo que eles me passaram foi... Se eu já trazia esperança comigo, aquilo que os jogadores me passaram aumentou essa esperança. Com pouco mais de uma semana de trabalho, José Gomes tem já identificado o problema da equipa, sendo certo que não vai entrar no papel de lançar culpas aos seus antecessores. O problema é físico, o problema é tático, o problema é técnico. Normalmente, os treinadores assistem-se muitas vezes, não é? Que o treinador, quando chega, diz mal de uma coisa que já tinha sido trabalhada antes, ou está mal fisicamente, ou está mal atenticamente. O cenário é este. Não interessa culpabilizar ninguém, nem... Nós identificamos o problema. O problema, fundamentalmente, e isto... E não há porquê esconder. O grupo não pode, de forma nenhuma, estar fragmentado, não é? Temos que todos lutar e dar o máximo para que o todo possa estar lá em cima. Quando um grupo se desvia daquilo que é o todo, e depois outro grupo também se vai consolidando e faz outra... E começam a divergir. Deixamos de funcionar como equipa. Eu acho que a base de tudo é isso. E não vale a pena estar aqui à procura de responsáveis. O cenário é este. O problema é este. Ou era este. O facto de termos reduzido o grupo, já por si só, já promove essa união. E é com essa união que temos que ir para as lutas que temos pela frente. Não tenho dúvidas nenhumas que os jogadores perceberam isto. Que os jogadores se vão entregar na defesa desta causa com tudo aquilo que podem e sabem. E se aquilo tudo que podem e sabem, nós chegamos à conclusão que não é suficiente. Teremos que ajudar o plantel do Marítimo com mais qualidade. Eu acho que a qualidade que existe pode ser suficiente para dar a volta à situação, mas há dois ou três retoques que têm que ser dados para garantir que realmente temos condições para ir à luta, seja contra quem for. O Marítimo desloca-se a Vila do Conde amanhã para defrontar o Rio Ava. O jogo está marcado para as 8h15 da noite e conta com transmissão televisiva na Sport TV. Música 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 Obrigado.